Tá E aí Fritjainnokros, boa noite Como vocês se maximizaram as views de Warhammer, eu não faço ideia Mas essa campanha surpreendentemente tá muito boa Só tem a agradecer Vou ter que trazer o Man Crocker pra cá Tem que pegar o Malagor aqui E você É, tô no dilema aqui né Porque tem o Scar Bridge do meu lado Não tem nenhuma fantasia boa pra usar né Mas aqui não Aqui... Tem uma hora do tempo, mas precisa de 1550 pra usar ela O que que eu posso pegar pra... Esse dinheiro Deixa eu ver Cancela esse bagulho aqui Não, se bem que... calma aí Deve ter coisa melhor pra tirar Esse aí deixa Mate o Pit, pode esperar Aí vamos tirar um calanguinho desse daqui Vamos tirar um calanguinho desse daqui Vamos puxar... Essa guarda do tempo aqui Poderia ter pegado o Sol do Pavoroso, mas é muito caro E talvez... Tem dois regimentos no ar, a gente tem para o Dactyl aqui né Um é melhor... Não mudou muita coisa de um pro outro, na verdade Esse aqui também vai ser bom Mas eu já tenho uma galerinha também aqui Que vai ser útil O problema mais é a questão de segurar a linha de frente mesmo Eu vou tirar esse daqui, eu acho Não, eu acho que vou tirar os Gekko aqui mano Se bem que o Gekko Ele tem um negocinho lá de... Cadê, cadê, cadê... esse aqui Tirar a velocidade dos caras Não é muito bom né Porque é o caso dele é muito baixo Tem pouquíssimo tiro, não vou tirar o Gekko Eu não consegui gostar dessa unidade mas... Eu vou pegar no lugar dele Vou pegar o... Vou pegar a morte pálida Agora sim Derrota corajosa, vamos ver Não vai ser fácil, com certeza O caderno ficou forte O caderno ficou forte Caralho, esse mapa aqui é muito louco mano Hummm Se a gente conseguir focar a briga aqui Bom, deixa eu ver esse monte de vitoromado que eu tenho Porque eu nem cheguei a ver ele Vamos buscar todos os lindos novos que eu ocupei aqui Esses aqui são o que? Os montadores de Kucha né Que é essa galinha aí Aqui os Vigilos de Lothi Raptors Os Calangos das Negras Os Calangos da Trista Amarela Os Calangos da Trista Vermeule Mais montadores de galinha Mais Vigilos de Raptors Os Calangos da Nevo E... A Morte Pálida Que é esse bichinho aqui Maravilhoso E mais O Herói Coate Que é esse daqui Eu não sei se ele vai fazer muita coisa aqui, mas vamos ver Vou tentar puxar a briga pra cá ches Vigilos de Pálida Deixa... Vigilos de Portija Vigilos de Portija Acabou a minha magia da vida lá Vocês são rápidos, né? Mas esse projeto te ajudaria muito no combate, eu não posso usar ele primeiro Cadê? Não, não é você Você Não, não é você E aí, eu não vou ganhar É um demônio que é boa lá né Eu acho que ele tem um baquinha ali de cima ou o Gorgon Será que dá? Eu preciso de um anti-grande então Outros paradas para chamar atenção Tudo deve morrer A primeira parte que aqui é água, não é o que eu estou vendo A primeira parte aqui é água, não é o que eu estou vendo Entenda Você pode ficar aqui atrás já. Isso aqui eu vou conseguir atrasar um pouco os inimigos. Não há nada. Você já o morto desfalece. Você já o morto desfalece. Eu não quero. O que é isso? Eu quero que eu não soube. Vou derrubar. Vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu não soube. É igual. Eu vou derrubar. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Inclusive, boa noite, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui ajudou muito né, é o que eu falo mano, o terreno da batalha faz toda a diferença Esse cara se jogou aqui, cercamos de dois lados diferentes e já era, não tem nem o que fazer Coloca aqueles dois ali Vamos pegar aqui o tesourinho Fim da hemorragia, o retorno permanente do exilado foi, senão inibido e seriamente prejudicado por uma derrota detalhada em batalha Derrotou o escarburinho do exilado, força da arma mais 8% e bola de vestida mais 5% para os exércitos Mas o grande livro de grudges... ... resta full Já, já faz um ano de sub Muito obrigado pela recebe de 11 meses Galvão, valeu pelo apoio Inclusive gente, como eu arrumei agora o volume do meu fone Podem voltar a mandar rojões tá, rojões, risadas altíssimas de doação aí Que agora eu vou me assustar de novo Porque antes eu não tava assustando não Mas agora vai Deporre em posição, despertar da floresta, florester da vida Mesmo os feitiços mais simples podem proporcionar uma renovação total Revigorando e curando os feridos e incapacitados Eu só não tô falando muito alto porque a gente tem gente dormindo aqui, velho Mas como eu dei um grau no áudio, acho que ainda não tô ouvindo Só abaixar um pouquinho o jogo Só pra ter certeza que vocês estão me escutando porque eu não posso falar muito alto agora Mas esse volume pra mim tá ótimo do jogo, velho Eu consigo escutar as coisas que estão acontecendo Aí Só pra dar um grauzinho É, amanhã vai acabar né Tem que dormir cedo Bruxmar Eu ia ativar aqui pra cima pra gente terminar de bater no Skarbrain Plantão é assim Eu acho que vai ser foda Mas vamos torcer com essas galinhas aqui que conseguem fazer o trabalho GORASH 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 Vamo ver meus bichinhos novos Eu acho que eu deveria tirar ele da montaria Não, não fica nada, é melhor Ok A gente vai atacar Da... Da, 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 daqui Tá, o que são vocês? Pra começar Que bicho é esse, meu amigo? É literalmente a legiana do Monster Hunter para mim. E eu não consigo semelhar isso com nenhum dinossauro. Esse daqui tem que ser um pterodátil. É, um pterodátil. Esse aqui. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Tem mais algum que eu não vi? Acho que é só esses. Escondi aqui que eu vou quebrar as torres com esses canhão. Com certeza vai pode. Sem dúvida. A gente não se vê no fundo do mar para te pegar. Cara, pelo corpo dele não parece que ele fica no fundo do mar não. É bom mesmo. Vamos ver se eles são bons. Olha que tem muito projeto para a gente pegar. Vamos ver se eles são bons. 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 Eu acho que não é verdade O que você quer, essa porra? Parece que você se mata, esse joguinho vai embaixo para o nave. O que é que imagina das trevas, você? 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 Eu sei. Você? Eu soube. Você? Eu estou a sentar aqui. Eu estou a sentar aqui. Eu estou a sentar aqui. Ainda assim tem muitos projetos indo para cá Ainda assim 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 Acho que assim né, dá, dá para fazer. E provavelmente não ficaria ruim, mas acho que os dubladores do Dragon Ball merecem, eles tiveram um jogo que eles dublaram. Tadinhos, os caras merecem um trabalhinho assim. Aqui, dá para colocar esse level 5 também, não sei se vai dar a pena. Esse recurso também é inútil. Cargue o HUD. Esse já é melhor para mim. Na verdade, deixa eu resolver a situação em volta aí, que tem um exército perto e depois eu construo. Você pode olhar para mim. Ah, que legal essa iniciativa dela aí, mano Eu acho super válido, mano Tá, eu vou aqui de novo pra ver se a gente pega o boneco só lendário agora Acho que só falta uma vez que a gente vem aqui Não, é de boa, assim, deve ser o querendo ou não o maior personagem que ela dublou, né? Então por carinho ao personagem e aos fãs É super legal essa iniciativa dela de escolher fazer isso, tá ligado? Bem nobra Que classe artística, querendo ou não, tem muito orgulho envolvido, velho Não, ninguém pode usar minha imagem, minha voz pra nada Porque eu vou dar copyright, qualquer coisa Então... Uma das coisas que me fez sair da dublagem também, né? De querer seguir carreira de dublagem Eu não tenho saco pra essa briga de ego, mano Além de muitas outras coisas, né? Que tem que abaixar a cabeça, senão você não vem a trabalho Não, eu sei que vai continuar gerando, imagino que não Ninguém faria um acordo desse e ganhar dinheiro, né? Vem lá também Tchau Muito bem Para muitos dubladores foi o que deu emprego para eles, de longa data, então não tem como ignorar isso Ele não interceptou, só queria matar o Malagor logo Nem vi para onde ele foi O Isa é maravilhoso Sai daqui Manfred Preciso voltar com o exército do Kruger para arrumar o exército dele, colocar um exército melhor Não tem muito dinheiro para isso, mas acho que até eu chegar na cidade vai ter Vamos pegar aqui para esse exército, depois eu grupo a cor Ele vai morrer O Nakai morreu O Krok morreu O Kato O Kato O Kato O Kato O que é isso? Agora é para o nosso amiguinho aqui Problema adequada eu não quero Tem muito terreno melhor para pegar Sangue da Terra O mago estraga energia a expulso do solo Derramando aos seus companheiros a resiliência natural da terra Metiço de cura para a gente Vamos pegar aquelas joias Estou na luta, vou pegar o pomo Desculpa O meu carnaçalou aqui Olha isso A lateral do corpo dele Nossa, todo pedido O meu carnaçalou ficou doente Oxi Possível O meu carnaçal Mas não existe Eu buffei os sauros Como eu posso buffar do seu exército? Esse aqui buff os voadores que eu estou usando Um deles está letal, buff os voadores Os caras montados de gélido também Acho que eu vou nesse aqui, o cavaleiro ágil Apenas os melhores condutores conseguem ficar sob suas montarias Contra-te-cabeças, os matagais e o autocopelas fileiras inimigas Velocidade mais 5% para montadores de terradontes, estiparodáctilo, coátil e gélidos Você vai ficar num chifrudo Porque sim Primeira Gênese Kroki é da primeira geração do Zizlan É um profundo conhecedor de magias e tecnologias engenhosas Que embora muitos peixes sejam obsoletas Podem vencer qualquer guerra Contra-te-ma-essíncrona província local Taxa de pesquisa mais 10% Tem que chegar voando aqui Mas ele perdeu a capital, então vai poder recrutar nada demais O Freeza é muito mamado no Dragon Ball Nem é meu vilão preferido, então eu pego o pilha Queria ver o Majin Bullo no trânsito do poder E só botaram o bicho para dormir Queria o Ubi no lugar dele Que é a reencarnação do bom malvado lá Vamos fazer essa daqui, vai Pirâmide de Itzio Dentro da pirâmide de Itzio O ancestral das esferas sangue fria secretas são empregadas Os aparatos são carregados E a lealdade das esferas é garantida O que é que eu sou para liberar essa aqui? Não liberou ainda Ah, essa é a construção eu não tenho Mas eu posso ter Posso tirar essa daqui para fazer ela Aí eu vou liberar todos os bichos Pega um pouco de dinheiro, mas é necessário Pô, mas é por isso que é legal Porque a gente vai dar continuidade para a história do Buu com o Ubi Ele já está mais forte que o Buu, então vai ser muito legal de explorar Só que eu fiquei sabendo que o Buu Apareceu agora na mangá praticamente Recentemente Então, pô, demorou tudo isso O cara podia estar no torneio do poder Imagina a criança lutando com os caras Caralho, que porra de criança é essa Os caras iam ficar todos loucos Por isso que o torneio do poder Para mim tinha que ser o final do super Não o começo do super Porque é bem o começo para mim Eu acho que não, mano E se tiver não vai ser a mesma coisa Tipo, se eu ia repetir a história, sabe Eu não sei se eles fariam isso aí não Eu vi que estamos falando de Gargombom O importante é que tenha porrada Mas eu acho que é muito improvável De ter outro torneio Finalmente, velho Cacete Pô, o torneio de arte marciária é da hora, velho É que vem desde o primeiro Tem gargombom isso aí, né De ter um torneio de arte marciária Sempre foi muito legal de assistir Torneio do céu também Zika Inclusive eu mandei no Discord lá Que lançou os Vermin' Lords dos Skavens Não sei se vocês viram E é aquele demonhão Skaven Que eu usei na minha sessão de RPG lá Agora tem eles no jogo Eu não sei exatamente como libera Mas tem o mod deles no jogo agora Eu não coloquei nesse save ainda Porque, né Como a campanha já estava rolando Não quis arriscar Se me atacar é bom Vai querer me atacar E aí Nelly, boa noite Tudo bem Destino manifestado O alquimista de novo Dentro desse sítio Ele se estabeleceu numa fábrica Ela anda para fora das árvores Com algum aparato nas suas mãos Parece dardos venenosos Que forçaram ela a amputar seu braço Apesar disso Ela parece alegre Um grupo de japonesas Acompanha ela Com um olhar nervoso Para a selva Vamos lá Acho que agora chegou o bicho finalmente Aí eu vou lutar Deixa eu ver aqui Thunder Lizard É isso mesmo A gente tem vídeo agora Eu vou lutar com todo mundo Ele vai nos mostrar sucesso E vai me mostrar que ele desenha o dinossauro rei vocês vão nos divertindo o que vai acontecer se não perde o trigo tem que sair no chão não se importar mas o bruto sai no chão não tem que sair você está aqui 30 segundos Eu acho que veio um bicho errado Esse bicho não é desse site 3 2 3 5 5 5 5 6 8 8 8 Eu acho que o cara tocou as esquinas, mas eu não posso. Também não entendi não, Joranus Vamos ver se na campanha aparece a varia certa para recrutar Porque assim não é esse bicho